Por isso eu vou chamar novamente aqui a Thais Herédia, porque num primeiro momento houve um susto. Alguns economistas se colocaram frontalmente contra essa PEC dos precatórios, que adiaria esse pagamento de dívidas da União, pelo menos para o ano que vem. Mas hoje existe já um outro humor no mercado com relação a isso. O que os economistas dizem a respeito hoje dessa PEC dos precatórios? Calote, é da Calote, não tem outro nome. Não mudou, então por a parte que já desde o início disse que era Calote... Não mudou, quer dizer, são duas vertentes aqui de análise, Carla. A primeira delas é sobre o reconhecimento de que é importante o governo federal ter um instrumento para lidar com o choque de custos. Como foi esse? Não foi um meteoro, não foi uma coisa desavisada, né? O governo é avisado o tempo inteiro e as informações são compartilhadas o tempo todo. Então, a primeira coisa é o mecanismo para um choque de custos. Essa é uma discussão que, como ela interfere diretamente no equilíbrio das contas públicas, ela precisa ser muito transparente e não pode surgir num momento em que pode provocar fragilidade, não aos cofres, mas à percepção de risco do Brasil, que isso vai cobrar, sim, dos cofres públicos no Brasil. Então, há um reconhecimento de que é preciso esse instrumento, mas ele precisa ser discutido com responsabilidade no tempo certo. Não pode ser uma decisão unilateral do governo de dizer, olha, ano que vem nós não vamos pagar e está tudo certo. Essa é uma vertente. A outra vertente é tirar, por exemplo, dessa conta dos precatórios, o Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, defende isso. Tirar, por exemplo, o que o governo deve para os estados do Fundef, que já está fora do teto. Então, já ajudaria, mas continua sendo visto como um calote, sim, uma quebra de contrato. Assim como a gente falou, existem aqueles de altíssimo valor que estão devidos a estados, nem municípios, por exemplo, mas existem também aqueles que, por exemplo, têm a receber um valor que foi indevidamente pago pelo INSS. Tudo isso é precatório. Então, é bom para as pessoas entenderem que não são só milionários ou valores milionários. São, muitas vezes, valores que as pessoas esperam uma vida inteira para receber e agora vem esse momento. É, esses valores pequenos estão preservados, né? O governo vai usar um teto. Mas é só para a gente dizer o que são precatórios, exatamente. Se mexe com algo que são decisões transitadas e julgadas. O que não pagar vai ficar onde? Vai virar dívida pública? Então, há uma confusão, inclusive, de que forma? Vai estourar no colo de quem também, né? De quem? Das gerações futuras. Exatamente. Obrigada, Thais Herédia.